Meu nome da composição é despedida E pra quem não sabe que meu irmão Ele tá indo agora nos Estados Unidos E lembra lá fazer faculdade Daí eu quis fazer essa música pra ele Pra ele poder lembrar da gente Nos nossos momentos Desde as brigas até as coisas boas E pra quem não sabe que meu irmão E pra quem não sabe que meu irmão Amém. Aplausos